contra. Tinha gente que torcia para que não desse certo, que as coisas piorassem, que eu me desse mal. Então, a gente enfrentou isso daí, a gente entendeu isso daí, enfrentou isso daí, e aí, obviamente, junto com isso, vem algumas fofocas. E, André, você me conhece há muitos anos, assim como o Leandro, como o Anderson Afonso, a gente é muito sincero, a gente é muito claro, a gente é muito tranquilo, muito transparente naquilo que a gente faz, não tem dissimulação, não tem manipulação, não tem, olha, vou tocar para lá, mas eu quero... Como é que o pessoal falava antigamente, vou jogar o Coringa para pedir um Coringa, não tem isso. E a gente sempre foi muito claro naquilo que a gente queria fazer, e todo mundo acabou entendendo, mas tem sempre gente que joga contra, o ambiente político é um pouco complicado, tem gente que jogou contra, mas não conseguiu ter esse sucesso. E fazer fofoca entre eu e Auríquio é perda de tempo. Primeiro, porque a gente se conhece há muito tempo, independentemente de qualquer coisa, de posicionamento político, eu tenho algumas ideias, ele tem outras, a gente não pensa igual em todas as coisas, a gente torce pelo mesmo time, que é muito fácil, nós tivemos nos comícios das diretas já, em 1980 e pouco, então, 82, então a gente tem um relacionamento muito bom. Agora, fazer fofoca entre dois amigos não vai ter êxito. O fato de ser amigo também não quer dizer que eu tenha que ser o sucessor, ou que eu tenha que ser o escolhido, isso é uma construção que a gente faz dentro do grupo. Agora, independentemente do que aconteça politicamente...